Fala pessoal, estou aqui mais uma vez em São Paulo Hoje vou fazer resenha do livro Sussurros da Minha Noite De quatro autores nacionais Depois da resenha, depois da vinheta Então pessoal, mas antes, dar um recado rápido aqui O primeiro é que eu recebi o livro Maldo Zoléu De Duda Falcão A gente conversou por Facebook, trocou uma ideia Ele assistiu algumas resenhas minhas E aí ele colocou o exemplo de o livro Desde que eu resenhasse ele E eu vou ter o maior prazer de ler e resenhar, tá bom? O segundo recado é que Lá no book haul, no início do mês Eu coloquei a opção de vocês escolherem o que eu ia ler E aí, acabou que quem ganhou foi Laranja Mecânica Já está comigo aqui em São Paulo Assim que eu acabar um outro livro que eu estou lendo Que é bem curtinho Eu já começo esse aqui A Sussurros da Minha Noite É um livro de quatro autores nacionais Que são Daniel Pedrosa, Juliana Vilonessi Leandro Reis, Estefane Andrade E o livro é um livro de contos, tá? Não é uma história contínua De quatro pessoas escrevendo Não, cada um escreveu um ou mais contos No finalzinho da edição tem a relação dos autores Uma mini biografia E quais são os contos de cada um, respectivamente A edição que eu tenho em mãos aqui É da editora Pandorga É uma edição simples, tá? Mas que cumpre com a ideia do livro Olha bem a capa É uma espécie de morte, né? Uma capa obscura E bem legal Uma outra coisa legal da edição É que nada muito luxuoso Mas ela tem pequenos detalhes No decorrer da edição E em cada início de conto Tem o nome do conto, né? E quatro mortes, né? Quatro bonequinhos da morte Isso significa a escala de medo Essa escala a gente percebe Ela aqui no início, ó Escala de medo Aí tem um, dois, três, quatro, cinco É uma escala que eu entendo um pouco falha Eu acho que tem contos que tem escala menor E são mais citadores E tem contos que tem escala maior E não são tão pesados assim De qualquer forma Só tenho elogios para esse livro Por quê? Porque ele cumpre muito bem a ideia Que é ser um livro de conto de terror A linguagem é muito nítida É muito clara Ela é muito límpida Melhor do que muito autor aí Que, digamos, famoso, né? Ou que se diz famoso Não, esse pessoal aqui É um pessoal jovem Que está conversando, tá? Mas eu só tenho que tecer elogios Porque a linguagem Ela é muito boa E eles não negam as raízes Quando escrevem esse livro A gente vai encontrar elementos Cenários E aspectos do Brasil mesmo Então são sempre ligados Nesse contexto jovem Por ser, acredito eu Por ser escrito por jovens Eles colocaram Coisas do cotidiano dos jovens Aqui Mesclando com o terror E ficou muito bom mesmo Naturalmente Que a escrita tem que amadurecer Um pouco Mas é pouca coisa Não é muita coisa não O caminho deles Dos quatro Está certinho Essa linha de raciocínio E algum dia Eles vão ser Uns grandes escritores Com certeza Como eu disse E como o próprio livro propõe Existem escalas De terror Em escala de terror Então aqui Você vai encontrar Contos do suspense Que o terror Está ali intrínseco Está escondido Você tem que interpretar Isso vai encontrar Terror explícito também Aquilo que assusta mesmo Eu quando comecei O livro Os dois primeiros contos Eu achei um pouco fraco Mas o terceiro Já veio e Arrebatou mesmo O negócio foi muito forte Mas esta variação De terror Ela é boa Porque Se uma coisa Seguindo só em um tom Fica chato Então Aqui não Aqui eu fico Mais light Mediano Pesado Light Pesado Mediano Então Eu gostei sim Deste livro Recomendo Para quem gosta de contos É uma linguagem clara Específica Não Não é aquele conto Que você vai Nossa Que coisa difícil Não É limpinha É nítido O conto que eu mais gostei Aqui Que foi o que mais me assustou Se eu não me engano É o terceiro Deixa eu olhar aqui Isto É o terceiro Que chama-se Insônia O Insônia Para mim É o conto mais pesado Deste livro Você vai ver Que ele foi muito bem feito Legal que o autor Deixa eu ver qual foi o autor De Leandro Reis Leandro Reis Ele vai conversar com você No decorrer do conto Então ele vai fazer Algumas recomendações Enfim Não vou falar mais não Para não dar spoiler Até porque conta Uma coisa bem Bem rápida Não pode Soltar nenhuma informação Senão Estraga eu Mas é um livro Muito bom E o conto criaturas Vai ficar como O cumprimento Do meu desafio Do mês de fevereiro Para o canal Ler Vicia Que é um conto Ou um livro De terror gore Que é Nesse caso aqui O conto criaturas Pessoal A resenha de hoje é essa Espero que vocês gostem Eu estou aqui em São Paulo É Por isso está Feito de qualquer jeito E Enfim Vou dar uma volta aí Nas livrarias Na Paulista Né Eu já cumpri A minha A minha meta De leitura Eu posso comprar Alguns livros Espero que Vocês compreendam Aí Digamos Porque o vídeo Está sendo mal feito Mas é porque Está foda mesmo Eu estou aqui no hotel Eu estou cozinhando Macarrão Tem que ficar de olho Antes que ele queima A panela Subida Vai E derrama O fogão inteiro Mas É isso Gente, abraço De um pouquinho Se você gostou Um beijo no canal Tchau Até mais